Futebol é na 105 Autores o árbitro A Mortazela corre frouxa na Arena Pantanal Pra Cuiabá e Santos da Imensa na gigantesca audiência de São Paulo Futebol na 105 Quer emoção? Vem, 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 vem comigo A emoção do futebol 105 no F Balo na lateral da grande área do clube, tem reclacuado, bate na morta da linha, fez o levantamento, levantamento adiante A bola sobrou na direita pra João Lucas, bate, entalgou a partida Chacoalhão! Zona de Tancrapu! Gol! No Cuiabá! Zona de Tancrapu, camisa certa dele, quando eram passados três minutinhos de bola rolando, numa bola esticada de longe, muito longe, zagueirão Marlon fez o levantamento, a bola sobrou pra Clayson, entrada na grande área, ele viu numa velocidade a presença do Zona de Tancrapu, invadiu a área em diagonal, bateu cruzado, inapelável pro goleiro João Paulo. Trabalir o placar pra representação, Cuiabana, Jonathan Cafu, abriu o placar, Mariana Pantanal, Cuiabá 1, Santos 0, Moscou, hein? Dormiu de toca, a retaguarda era o Peixe e o Jonathan Cafu não quis nem saber. Aos três de bola rolando foi lá e guardou, um pro Cuiabá, zero pro Peixe, goleiro João Paulo, por favor, chupa essa manga, 1 a 0, Cafu foi lá e foi pra rede, hein, Rufino? Ah, foi esperto, finalizou com perfeição, estava com três Santistas ao seu lado, mesmo assim levou vantagem, o Pará, o Robinson Reis e também o Wagner Palha, o chute forte, a bola no fundo do barbante, Jonathan Cafu é o dono do gol, motivo da alegria do Cuiabá, o placar mostra, a Canela faz festa, na frente, Cuiabá 1, Santos 0. Atenção, João Mota pediu de prima, Varlano, pra Pinani, desensilhou-se na marcação do Ender, limpou, vindo, clareou, soltou a palpa, pra fora do gol, a pala passou, direita, no Varte, linha de fundo, Santos chegou pra intermédia, mas além do Pinani, você viu aí, né, pé de pano. A vicinha ali pela meia-esquerda, aliás, meia-direita, ele ajeitou do pé direito para o esquerdo, um chute tentando ali o ângulo, direito do goleiro Walter, passou perto, hein, Melo? 1 a 0, não foi dessa vez ainda o gol do Facebook. Sá que Carlos Hansen te empurrou, pra Camacho fez o levantamento, Léo Batistão de cabeça, Walter! Linda, sensacional, defesaça do Walter, espetacular! Camacho levantou pra Léo Batistão, ele fez o cruzamento, Léo Batistão, olhos abertos, deu de cabeça, com a ponta dos dedos, defesaça do Walter! Linda, defesa, uma defesa que vale por um gol, hein, Rufino? A jogada iniciada pela direita, o Carlos Hansen servindo o Camacho, cruzamento dentro da área, e Léo Batistão, toque de cabeça, e a defesa maravilhosa do Walter, quase um gol de empate do Peixe. Atenção, deu pra trás, pra Camilo, vai marcar o gol, a paulada, João Paulo! Defesaça do goleiro do Peixe! Uma paulada do João Paulo, numa linda jogada do Clayson, limpou, fintou, linda finta, deu pra trás, o Camilo soltou, pietado! Meio que num susto, num reflexo, linda defesa do João Paulo, seria o segundo gol do Cuiabá, hein, Rufino? O Clayson fez o que quis ali dentro da área, depois a assistência para o Camilo, chute forte, e a defesa maravilhosa, puro reflexo do goleiro João Paulo, já evitando um gol a favor da equipe do Cuiabá, que venceu a zero, Melo. Aperto na ponta esquerda, encarou a marcação do primeiro, fez, executou o cruzamento, sobrou pra Carlos Sances, pra marcar, vai fazer, bateu, Paulão de cabeça, corta, meteu pra fora de candeio! Olha o Peixe chegou bem, o Carlos Sances queimou pro gol, tava lá o Paulão tirando, afastando o perigo, hein, pé de pano! O Lucas Braga fez o cruzamento, o Ender não conseguiu o toque de cabeça, a bola chegou até onde estava o Carlos Sances, aí ele tentou a finalização, tocou na cabeça ali do zagueirão, do Paulão, e na sequência, escanteio, Melo. Atenção pra Carlos Sances, limpou, pintou, manobrou, escapou da marcação do João Lucas, rolou na direita, pra Pirani, vai marcar, vai fazer a paulada na trape! Uma paulada do Pirani, numa boa jogada do Carlos Sances, na esquerda meteu o Paulão pra Pirani, ajeitou, dominou, soltou o bambu, a bola deu, no pé da trave, não entrou o fino! O Pirani recebendo o cruzamento do Carlos Sances, teve espaço, ajeitou e chutou forte, o Walter não conseguiu fazer a defesa, mas a bola bateu no poste direito e voltou. O Santos realmente não vive um grande momento, até quando tem a oportunidade, o poste salva, viu, Melo? A emoção do futebol! 105, o F... Bora parar, vai pintar o gol, cruzamento, atenção, a partida, Pirani chacoalhou! 105, o F... Tu pensis! O golfineto da vila tem no fim É moço! Pirane, Pirane, Pirane Camisa vinte a dele quando eram jogados E os oito minutos de bola rolando E estava a complementar numa linda Numa maravilhosa jogada individual do Lucas Laga Saiu da lateral esquerda, veio comendo por dentro Triplou a três jogadores do Cuiabá Aí ele viu se apresentando livre, leve e solto Lá pela direita, todo regadeiro O Pará, o Pará recepcionou e fez o cruzamento na segunda trave Pirane, invadiu a área em diagonal Livre, leve e solto Era ele, o gol e goleiro Ele bateu chapado, o Valdir ainda tocou na mortadeirinha Mas insuficiente para evitar o gol Pirane, camisa vinte a dele repiso Empata o jogo, Marana Pantanal Um belo gol, meio gol, mais de meio gol O gol pode entregar para o Lucas Laga O cruzamento do Pará também foi primoroso E estava esperto o Pirane Empatando o jogo, Marana Pantanal Pau a Pirane Pau a Peixe Pirane, Pirane Olha o sorriso que você proporciona para a galera Elf Negra, Praiana Em Santos, em São Paulo, em Cuiabá, em todo o Brasil Empata a beleza, equipe da fila Belmiro Molirão, Valter Super Samangota, criança Pirane Foi para a rede, empata o jogo Cuiabá, um Santos também, um Chegamos lá Ufa, que coisa Fala Rufino A jogada iniciada com o Lucas Braga pela esquerda A bola chegou até o Pará do lado direito O cruzamento feito E foi justamente onde estava o Pirane Do jeito que vir, bateu O Valter até chegou a tocar na bola Mas não conseguiu evitar Bola no fundo do barbante Pirane é o dono do gol Motivo da alegria, Santista em todo o Brasil O placar mostra A galera faz festa Santos deixa tudo igual no placar Agora Cuiabá tem um Santos também, um belo Olha o Felipe Felipe Marques fez o levantamento Levantou na boca No gol, o Elton de cabeça Fora, Macacos Me morda Ele perdeu O gol feito Subiu nas costas Ali do Wagner Palha Quase marcou o gol Agora deu na trave Não entrou Sorte nossa Quase o Cuiabá Marcou o segundo Eu fechei até o olho Tenho que confessar Quase que não viu o lance Aí, Rufino No cruzamento da esquerda O Elton Conseguiu o toque de cabeça A bola bateu no poste Esquerdo do goleiro João Paulo Ele já estava Partido no lance Quase, quase O segundo gol do Cuiabá A emoção do futebol 75, o FN Atenção O Elton subiu de cabeça Chacoalhou 75, o FN GOOOOOOOL Do Cuiabá O Elton João Paulo De cabeça Ele não quis nem saber Cuiabá Pedeu a mortadelinha Para o fundo da meta Peixeira O Elton 18 A camisa dele Quando eram passados 42 jogados De etapa final Cuiabá O FN O Clayson servindo Fazendo o cruzamento Perfeito Onde estava o Elton A frente do Elton Estava o Moraes Subiu para tentar o corte Mas não conseguiu o toque de cabeça Aí chegou o Elton Tocando de cabeça No cantinho esquerdo O goleiro João Paulo Não conseguiu evitar Elton É o dono do gol Motivo da alegria Do Cuiabá Placar mostra A galera faz festa Agora Novamente a frente No placar 2 a 1 Cuiabá vence O rapido O árbitro acabou Fim de papo Marana Pantanal Jonathan Cafu E o Elton 2 Cuiabá Pirane Descontrou para o Peixe O Peixe Quinto jogo Que não vence No campeonato brasileiro